Eu poderia começar contando detalhes da nossa vida, parte da nossa história. Mas sabe amor, eu aprendi, quando se tem amor, tudo podemos enfrentar. Pois é, você cruzou meu caminho num momento inesperado. E quando eu percebi, você já estava lá, fazendo parte da minha vida, me enchendo de alegria. É amor, agora começa outra parte da nossa história. História a qual estaremos entrei. Eu, você e nosso pequeno príncipe ou princesa. Eu prometo fazer dos seus dias mais felizes. Prometo, acima de tudo, ser sua amiga, companheira, confidente e te amar. Te amar com muito amor, incondicional. E fazer da minha felicidade, a sua felicidade. Eu vou me ver. Eu sou a félix in the water A fish that's learned to fly And I've always been a daughter The feathers are meant for the sky And so I'm wishing, wishing further For the excitement to arrive It's just I'd rather be causing the chaos Than laying at the sharp end of this night With every small disaster I let the water still Take me away to someplace real Cause they say home is where your heart is sitting It's gone, it's where you go when you're alone It's where you go to rest your home It's not just where you lay your head It's not just where you make your bed As long as we're together doesn't matter where we go So when I'm ready to be bolder And my cuts have healed with time Comfort will rest on my shoulder And I'll bury my future behind I'll always keep you with me You'll be always on my mind But there's a shining in the shadows I'll never know unless I try With every small disaster I'll let the water still Take me away to someplace real Cause they say home is where your heart is sitting It's gone, it's gone, it's where you go when you're alone It's where you go to rest your bones And it's not just where you lay your head It's not just where you make your bed As long as we're together doesn't matter where we go Oh 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 Amém. Amém. Passou o filme na minha cabeça. Tudo que a gente passou. E chegamos aqui. O que me motiva todo dia. A acordar. É você estar do meu lado. E o que me motiva a chegar em casa. É que você vai estar lá me esperando. Eu posso ter certeza. Que eu vou continuar te amando. Agora nós três. Vou continuar te amando. Como sempre amei. E vou fazer o máximo possível. Para te fazer feliz.